Muito bom dia a todos, eu me chamo Paulo Souto e sou sócio do Souto Corrêa. Dando início ao evento, agradeço a presença de todos a esse que já é o nosso vigésimo webinar. Faz parte de uma série de eventos que promovemos com o objetivo de abordar os mais variados temas relacionados à pandemia, compartilhando experiências e informações a respeito. É de conhecimento comum e se torna cada vez mais evidente com o passar do tempo, que vivemos em um momento cuja dinâmica de fatos não tem precedentes. As alterações provocadas, as profundas alterações provocadas na política, na economia global e a mudança de hábitos na sociedade e na cultura não tem precedentes. Um dos motivadores dessa mudança certamente é o que diz respeito à organização do trabalho. Nesse contexto estarão em debate, nesse evento, as novas medidas implementadas nas rotinas das empresas e na administração de pessoas e os desafios para a retomada das atividades presenciais. No que diz respeito à organização do evento, ele terá uma hora e meia de duração, os convidados em princípio terão 15 minutos para fazer a sua exposição e após mais 5 minutos para a realização de perguntas. Vocês podem observar que há um chat à direita da tela e que vocês podem apresentar perguntas, inclusive de forma anônima, se quiserem. Será um prazer recebê-las, a propósito. O evento será gravado e estará disponível em nosso site e também no YouTube. Para a apresentação dos temas, temos aqui presentes a Amanda Lee e a Cassandra Pavelski, duas experientes gestoras das áreas jurídicas de duas importantes empresas em seus segmentos, indústria e serviços. Uma multinacional e outra de origem nacional. Amanda é bacharel em Direito e em Relações Internacionais e possui LLM pela Georgetown University e é diretora jurídica da ADP e responsável por LATAM. O curioso, nós falávamos antes do evento, é que a ADP atualmente presta serviço a uma série de empresas, a maior parte de grande porte, e hoje é responsável pela administração de aproximadamente a remuneração de um milhão de pessoas. Então, me pareceu uma informação extremamente importante a ser compartilhada. A Cassandra, por sua vez, é pós-graduada em Direito Civil, em Processo Civil e em Direito Empresarial. Possui dois MBAs em Direito Tributário e Gestão Empresarial pela Fundação Getúlio Vargas. É gerente jurídica de compliance da celulose da NIC, que é uma das principais empresas, indústrias, nacionais do segmento de papel, embalagens e para papelão do lado. A Patrícia Alves, a terceira expositora, que será a terceira expositora, é advogada do nosso escritório, coordenadora da área trabalhista, e tem uma importante atuação na área e especialmente nesse tema, administrando com extrema agilidade todos os temas novos que vão surgindo. Bom, desse modo eu vou, tenho o prazer de passar a palavra à Amanda, então, para começar a exposição. Bom dia, pessoal. Primeiramente, eu queria agradecer o convite especial de todo o time, principalmente ao Paulo e à Patrícia. É um prazer estar aqui. Vou tentar ser o mais espontânea possível, apesar da gente não conseguir encontrar, ver muitos rostos e muitas reações. Mas, por favor, como já comentou o Paulo, fiquem à vontade também para fazer quaisquer perguntas, né? Estou aqui à disposição. A ideia, idealmente, pode ser um bate-papo, mas a gente vai tentar fazer o mais interativo possível. Bem, eu, como comentou o Paulo, sou responsável pelo jurídico da ADP. Para quem não conhece, a ADP é uma empresa que presta serviços na área de gestão de capital humano. Quando a gente diz gestão de capital humano, são principalmente serviços relacionados a recursos humanos, como folha de pagamento, gestão de jornada de funcionários e social e etc. É uma empresa multinacional americana, ela tem 55 mil funcionários no mundo, sendo que na América Latina, a área pela qual eu sou responsável, nós temos aproximadamente 1.500 pessoas, né? Eu queria começar falando um pouquinho como foi a transição da ADP para o home office primeiro, para depois entrar de forma mais aprofundada no retorno, como vai ser, como a gente está planejando esse retorno, né? Quando chegou mais ou menos no início da primeira quinzena de março, a ADP, como a gente tem, como mencionei, é uma empresa multinacional, a gente tem escritórios em diversos lugares do mundo, inclusive na China, muitos escritórios parados pela Europa, Estados Unidos. A gente começou a sentir a onda da pandemia vindo com impactos em outras regiões. Apesar disso, ainda também, como a coisa aconteceu muito rápida, de forma muito rápida, a gente não tinha diretrizes ou padrões globais a serem seguidos, né? Então, nesse momento, a gente, mais ou menos em meada, primeira quinzena de março, nós começamos a nos reunir e pensar que os funcionários precisavam ser colocados em home office imediatamente, né? A gente entrou num estado de alerta porque ninguém sabia o que estava para acontecer nos próximos dias. Os principais desafios desse momento eram exatamente garantir a transição de um trabalho que é 100% no escritório para home office sem interrupção dos serviços, né? Porque, como mencionou o Paulo, uma interrupção dos serviços impacta em salários, pode impactar em interrupção de salários de um milhão de pessoas na região, aqui na América Latina apenas. Então, foi um trabalho muito focado em garantir estabilidade de VPN, acesso remoto, e também garantir que as pessoas que trabalhavam nos escritórios, com computadores e desktop no escritório, tivessem acesso a VPN e computadores nas suas casas, etc. Então, esse foi o principal foco e o principal risco que a gente correu. Graças a Deus, tudo correu bem. A gente já vem há um pouco mais de três meses trabalhando, se não me engano, a gente está na semana 13, trabalhando com toda a equipe de home office. A VPN e nossa rede conseguiu se manter estável até então. Então, hoje a gente já está num nível de normalidade, de operação na empresa, que nos coloca numa nova zona de conforto, né? E agora eu vou entrar um pouco, vou começar a falar como a gente está planejando o nosso retorno e onde a gente vê os principais riscos, né? Hoje, voltar a trabalhar no escritório passa a ser um novo risco, né? Porque voltar e levar todo mundo para o escritório novamente pode gerar um problema de saúde, né? E aí vem todas as precauções que eu imagino que várias empresas, quase todas as empresas estão enfrentando nesse momento, né? Começando a se planejar em como fazer esse retorno, imagino que nem todos pararam ou tem o benefício de conseguir parar 100% como nós conseguimos na ADP, por causa de diferentes atividades que são desenvolvidas. Mas, enfim, a gente está planejando a nossa volta, né? Para esse retorno para o escritório, aí sim nós já temos algumas diretrizes globais que são determinadas pelas áreas de segurança da ADP, né? O nosso escritório da China já começou o retorno desde abril, por enquanto tudo correndo bem, o que eu acho que é uma notícia boa. Então, basicamente, para que um escritório na ADP decida ou resolva voltar, a gente tem que seguir três coisas que deveriam acontecer. Uma delas é que não haja restrição, né? De governo local, de municipalidade ou, enfim, alguma legislação norma local. Outra é que a cidade onde o escritório está localizado apresente uma recuperação sustentável à pandemia, e o terceiro é um índice que, enfim, eu não sei o quanto isso pode ser flexibilizado no futuro, mas hoje é o que a gente está estabelecendo na ADP, que haja 90% de redução de casos na cidade onde fica o escritório versus o pico que essa cidade apresentou. Então, como vocês podem ver, a perspectiva da ADP voltar aos escritórios no Brasil não é muito alta, pelo menos por enquanto, né? Mas vamos lá. Alguns escritórios, como eu comentei, na China já começou o retorno, até antes de estabelecer essas diretrizes, porque foi o primeiro escritório que enfrentou essa dificuldade, né? Enfrentou a pandemia. E agora, em breve, a gente vai, a empresa vai voltar a outros escritórios pelo mundo, na Europa, etc. Agora, indo para questões um pouco mais, de repente, pragmáticas do retorno, né? Eu tenho aqui algumas anotações que eu queria compartilhar com vocês. Então, falando um pouco de higiene e saúde, né? A gente, dentro do escritório, a ideia é seguir os altos padrões internacionais, a gente vai seguir recomendações da OMS. Obviamente, recomendações de governos locais terão que ser observadas. Então, aí entra muito a participação do meu time, para a gente entender como que estão essas normas locais. A gente tem também uma área de segurança do trabalho, a gente tem uma médica do trabalho que nos assessora nesse acompanhamento. Amanda, me permite interrompê-la, por favor. Claro. Mais cinco minutos. Ah, tá. Tá bom. Vamos lá. Então, a gente vai usar a utilização de máscaras, álcool gel, limpeza de sapatos, etc. Um outro ponto que eu já vi alguma polêmica, discussão, que vale a pena mencionar, é medição de temperatura, né? A gente pretende fazer medição de temperatura mediante um acordo dos funcionários. Aí entra uma discussão trabalhista também, grande de privacidade de dados, né? Então, a ideia não é fazer armazenamento de dados de funcionários, é simplesmente fazer uma medição, porque o nosso entendimento é que a responsabilidade social e garantia de prevenção e saúde dos nossos funcionários é relevante nesse momento, né? Um momento de exceção que a gente está vivendo. Não vamos ter eventos, nenhuma reunião, nada que gere aglomeração de pessoas. Visitas estarão proibidas. Terceiro, os prestadores de serviço no escritório da ADP, somente quando seguirem regras de saúde e segurança definidas pela própria ADP. A gente vai investir muito em treinamento e comunicação dos nossos funcionários para garantir que eles saibam como lidar com esse novo normal, como todo mundo chama, né? Chegando ao escritório, quais vão seus protocolos, higienização de sapatos, obedecer novas regras de condução de reuniões, quantas pessoas podem participar das reuniões. A gente está revisando também todo o nosso escritório para um novo layout, com um distanciamento mínimo de dois metros entre funcionários. E a volta, como ela tem acontecido em outras regiões, e provavelmente vai ser o que a gente deve aplicar aqui no Brasil, ela vai ser feita em fases e seguindo percentuais. E também revezamento de equipes. Então, provavelmente a gente não coloque uma equipe completa no mesmo dia, a gente acabe fazendo um revezamento para que a gente consiga, enfim, caso tenha, como mencionei, né? Um dos riscos para o negócio do retorno, existe o risco de saúde das pessoas, e a ADP é muito preocupada com pessoas, né? Mas existe um risco também, impacto ao negócio, caso haja uma contaminação grande dentro do escritório, né? E isso pode impactar a nossa operação. Então, a gente vai ter que pensar em como fazer um revezamento de times para tentar mitigar esse risco. Uma outra ponta também interessante, que eu acho, foi uma pesquisa que a gente vem fazendo com os nossos funcionários, perguntando quem tem interesse em voltar mais cedo. Algumas pessoas querem voltar, algumas pessoas estão amando o home office, não querem voltar de jeito nenhum. Então, é interessante ver as reações. É claro que tem também na pesquisa, a gente pergunta quem são as pessoas de área, de grupos de risco, pessoas que tiveram viajando recentemente, ou que conviveram com alguém infectado, né? Dentro da sua casa, ou tiveram contato, etc. Isso tudo vai ser levado em consideração. Enfim, um outro comentário final, que eu acho que vale a pena mencionar também, que na DP o edifício é próprio. Então, o nosso, em São Paulo, a gente não tem interação com outras empresas. Então, o refeitório, áreas comuns, são todas nossas. Então, isso facilita também um pouco a nossa gestão de risco, né? A gente consegue controlar melhor, não tem questões de condomínio a serem consideradas. Que eu acho que quando a empresa fica num condomínio, ela imagina que tenha que seguir outros, levar outros pontos em consideração. Bem, esses foram os pontos que eu trouxe para comentar bem brevemente. Eu espero que a gente tenha tempo para algumas conversas a mais, ou perguntas que venham a surgir. Então, agora eu vou passar a palavra, eu não sei se o Paulo volta ou se vai direto para a Cassandra, na verdade, mas do meu lado era isso que eu tinha para falar. E fico à disposição para perguntas adicionais. Obrigada. Muito obrigado, Amanda. Muito obrigado. Muito obrigado. Nós recebemos, sim, perguntas aqui que eu já posso te expor de imediato. Diz a primeira aqui. Oi, Amanda, bom dia. Com a ampliação do trabalho remoto, como a empresa está tratando as questões de proteção de dados pela lei da LGPD e a necessidade de conexão dos trabalhadores? Essa é uma preocupação já manifestada pelo Ministério Público. Sim. A gente, na verdade, a gente mantém controle de jornada. Então, começando pela segunda parte, né? A gente mantém controle de jornada dos nossos funcionários, conforme a gente fazia no escritório. Um dos produtos que a ADP, inclusive, oferece essa gestão, é o ponto digital, né? Que é uma gestão remota da jornada de trabalho. Então, a gente se beneficia disso, né? Com relação à LGPD, enfim, a gente tem dois impactos aqui, né? Um, deixa eu ver a pergunta, qual empresa está tratando a questão de proteção de dados? Bem, a ADP, ela é uma empresa que ela é muito preocupada com segurança da informação há anos. Muito antes da gente começar a falar de proteção de dados no Brasil e até muito antes de se mencionar a GDPR na Europa, segurança da informação sempre foi uma prioridade na empresa, né? Então, a gente tem computadores travados, a gente tem, assim, as pessoas não têm acesso a shared drives, né? Aplicativos que possam fazer compartilhamento de documentos. A gente não consegue salvar, por exemplo, se eu quiser colocar um pendrive no meu computador e salvar documentos, eu não consigo. Se eu quiser fazer o contrário, colocar um pendrive para transferir documentos do pendrive para o meu computador, eu também não consigo. Existe bloqueio de, a gente, todos os e-mails que a gente envia pela ADP são monitorados pela área de segurança da informação. Então, se eu, eventualmente, para evitar o que a gente chama de misdelivery, né? Dados de, vazamento de dados. Então, se eu colocar qualquer documento anexo a um e-mail que contém um CPF, por exemplo, eu tenho que fazer o envio através de uma ferramenta segura e aprovada pela ADP, eu não posso fazer isso por e-mail. Então, pela natureza do nosso negócio, segurança da informação sempre foi uma prioridade. Então, isso não tem sido um desafio nesse momento para a ADP. Enfim, espero ter respondido a pergunta. Sem dúvida. Muito legal. A empresa diz, não há qualquer questionamento a respeito da qualidade e consistência da proteção de dados. Há uma outra pergunta aqui, anônima, que diz o seguinte, a empresa está preparando ou possui algum protocolo de segurança para o caso de identificação de algum funcionário com sintomas de COVID? Sim. Hoje, estão todos remotos. Então, o nosso protocolo atual é a instrução para os líderes e gestores e também para toda a equipe para que qualquer caso de COVID seja comunicado à empresa. Nós temos uma médica do trabalho que recebe essa informação e trata com todo o sigilo. E essa informação, ela é enviada para os gestores apenas a título numérico. a título numérico, né? Então, sem nenhum dado pessoal ou que identifique funcionários. Apenas para que a gente possa considerar essa informação com a sua necessária relevância na hora de decidir o retorno para o escritório, né? Porque uma das coisas que a gente vai considerar na hora de voltar ou não para o escritório é o número de funcionários que estejam infectados ou que tenham passado ou já tenham pego a COVID-19. Mas esse é o protocolo atual. Como o número de funcionários infectados ou com, né? Que estejam expostos a pessoas infectadas dentro das suas casas ou que estejam interagindo em suas famílias é relevante? Esse é o número que a gente vai continuar monitorando uma vez que a gente volte para o escritório para saber se o percentual de funcionários trabalhando no escritório pode ser aumentado e o projeto de volta pode ser continuado ou se ele vai ser interrompido. Obrigado novamente. Há uma série de perguntas aqui. Mas de qualquer modo tu tens a ideia de qual o percentual de funcionários que trabalham no escritório? E já existe a cultura do home office na empresa? Existem funcionários que fazem home office na ADP já há bastante tempo. A gente tem algumas pessoas que mesmo onde a gente a gente tem escritório elas trazem, por exemplo, em São Paulo é o nosso maior escritório. Algumas pessoas já fazem home office em São Paulo há bastante tempo. A gente tem uma política de home office. Existem cidades onde a ADP não tem escritórios localizados e a gente tem pessoas fazendo home office também. A maior parte do time hoje está no escritório. A nossa operação ela trabalha de dentro do escritório. agora vamos ver, né? Qual vai ser o impacto dessa questão toda e de todo mundo ter ficado em casa todo esse tempo se isso vai impactar de forma a aumentar as demandas dos funcionários por home office ou não, né? Vai ser interessante acompanhar essa evolução daqui para frente. Certo. Obrigado. Mais uma pergunta. como será o retorno do grupo de risco na empresa? De que forma se estão administrando essas pessoas e como será o retorno delas? Eu ainda não temos essa resposta. Como eu mencionei na ADP o retorno aqui pelo menos no Brasil ainda está a gente não tem ainda uma previsão próxima ainda não estamos nem pensando a gente não sabe nem que percentual entraria na fase 1 de retorno. Então, eu não sei dizer como a gente vai tratar grupos de risco lá na frente. Certamente serão os últimos só que a gente vai ter que acompanhar aí como vai ser a evolução da pandemia no nosso país, né? Que eu acho que ainda está bem certo. As nossas curvas ainda estão um pouco incertas está difícil ter um pouco de previsibilidade. Obrigado. Amanda, tu tens ideia ou tu podes esclarecer como estão sendo tratadas as situações de ergonomia nos casos de home office? Sim, claro. Ergonomia é um assunto bastante delicado, né? Então, o que nós fizemos é que funcionários com necessidade médica a gente ofereceu os equipamentos necessários, né? Para as pessoas de forma geral o nosso técnico de segurança do trabalho ele vem fazendo instruções então, à medida que as pessoas vão vem solicitando ou fazendo demandas ou reclamando de dores, né? Ele trabalha de forma muito próxima com a médica do trabalho então, à medida que funcionários vão apresentando certas necessidades a gente pega essa área de segurança do trabalho para fazer uma videoconferência com os funcionários ou com o funcionário específico para poder assessorá-lo a melhor ajustar a posição do computador da tela do mouse e etc, né? Essa foi a medida que a gente vem adotando por enquanto não sabemos ainda se algo vai mudar nesse sentido porque o home office a gente quando começou lá em março, né? A gente não sabia quanto tempo ia durar e a verdade é que agora ele vem se estendendo por mais tempo do que a gente do que havíamos pensado, né? Então, ergonomia realmente é um assunto muito delicado nesse momento, né? De fato a gente pisa num terreno ainda desconhecido e há expectativas diversas em relação ao timing de retorno não tenho dúvidas Me diga uma coisa tu tens condições de sintetizar das experiências passadas nesse momento da pandemia quais delas a ADP vai aproveitar para futuro? Essa é uma pergunta difícil de responder assim, hein? De parte pronto deixa eu pensar aqui eu há na minha visão a ADP ela ela é uma empresa que sempre por ser uma empresa muito atrelada à área de recursos humanos sempre foi uma empresa muito preocupada com funcionários de forma geral né? E isso não é não é falácia é realmente a gente ganha vários prêmios de reconhecimento recentemente a gente ganhou o Great Place to Work a gente já vem há alguns anos como empresa presente nas melhores empresas para se trabalhar enfim a gente realmente tem alguns reconhecimentos eu acho que um dos grandes uma das para mim pelo menos como executiva na ADP eu constantemente aprendo dentro da empresa essa questão de você cuidar das suas pessoas e dos seus times né? E essa época de pandemia só veio a reforçar isso né? Não é uma questão apenas regional acho que o time na América Latina é muito preocupado com funcionários mas globalmente a ADP também é o CEO global ele está sempre falando de pessoas e preocupado com pessoas e garantiu o bem-estar dos funcionários etc então esse para mim é um grande aprendizado né? Que a gente precisa cuidar das nossas pessoas acho que isso fica e no caso da ADP eu acho que isso só veio a reforçar sabe? A gente vê um time hoje dentro da empresa muito grato a empresa por tudo que a empresa vem fazendo em termos de colocar todo mundo para trabalhar em casa é preocupado com a ergonomia dos funcionários etc né? Foi oferecido um bônus global o CEO global no começo da pandemia ofereceu um bônus global a todos os funcionários também como um reconhecimento pelos esforços e sabendo que as pessoas estavam passando algumas pessoas poderiam passar por certas necessidades então acho que o grande aprendizado é esse né? Precisamos cuidar dos nossos funcionários para garantir que todos estejam felizes para entregar um bom resultado e atender bem aos nossos clientes Muito bom muito obrigado então Amanda eu vou passar agora a palavra para a Cassandra Obrigada Paulo Bom dia a todos também gostaria de agradecer ao Paulo e à Patrícia pelo convite de poder estar aqui compartilhando algumas experiências eu trabalho na Irene papel e embalagem ela é uma empresa fabricante de papel craft embalagem de papelão ondulado e produtos derivados de goma resina breu e terebentina que são utilizados na indústria química como nós somos uma indústria que está na cadeia de suprimentos das atividades essenciais como alimentos produtos de higiene e também farmacêutico nós acabamos não paralisando as nossas atividades então em decorrência disso desde fevereiro quando nós sentimos que a pandemia estava ficando mais aquecida e estavam aumentando os casos no Brasil então nós formamos um comitê de crise que ficou responsável por estudar acompanhar todo o movimento que estava acontecendo e fazer alguns direcionamentos para a companhia então nós seguimos trabalhando a todo momento nós seguimos trabalhando e para a gente poder fazer a preservação daqueles funcionários que tem necessidade de ir para a indústria então a gente começou a olhar para aqueles funcionários que trabalham em áreas administrativas áreas de apoio e também para as áreas comerciais porque o foco era realmente fazer a preservação das pessoas que precisavam continuar indo para a indústria produzir o papelão produzir a embalagem para que a gente continuasse fornecendo para as nossas cadeias então o que que a companhia fez em fevereiro a gente já começou a adotar alguns protocolos de segurança como a proibição de viagens entre unidades de negócio no final de fevereiro começo de março então proibição de viagens dos times administrativos entre as unidades de negócio para evitar que alguém pudesse estar contaminado né e contaminando outras pessoas ou evitar a circulação do vírus nós também começamos a estudar a questão do home office né para os nossos times nós não tínhamos uma política antes da pandemia então foi um desafio porque nós decidimos fazer o home office e em uma semana a gente estava com 200 pessoas em home office acho que algumas dificuldades parecidas com a que vocês passaram Amanda no sentido de disponibilização de equipamentos então a gente não tinha notebook para todas as pessoas que precisavam sair em home office então a gente fez uma abertura na nossa política né uma concessão no sentido assim as pessoas que tem necessidade de estar trabalhando em casa a gente disponibilizou os desktops para as pessoas levarem para as suas casas né então no sentido de ter uma segurança a questão da VPN também de ter a liberação para todas as pessoas então era uma uma incerteza assim do que que aconteceria né com a questão do home office porque nós não tínhamos a política nós nunca tínhamos feito um trabalho assim e simplesmente de uma hora para outra em uma semana 300 pessoas 200 pessoas desculpa trabalhando em home office e hoje a gente pode dizer assim que foi um sucesso total as pessoas altamente comprometidas engajadas a gente também não teve problemas na nossa operação e com relação às pessoas do home office a companhia teve a preocupação no seguinte sentido a primeira ação nós abrimos um canal de escuta né foram algumas psicólogas da companhia se disponibilizaram o atendimento de um canal de escuta para aquelas pessoas que podem passar alguma dificuldade né maior de adaptação a esse período do confinamento né de você estar em casa por mais tempo então a gente adotou esse canal de escuta foram intensificados os diálogos de saúde e segurança do trabalho com relação à ergonomia então a nossa médica do trabalho juntamente com nosso engenheiro de segurança desenvolveu um material e as próprias lideranças conversavam né com os funcionários fazendo os treinamentos uma ação que ainda está em andamento a companhia está comprando cadeiras ergonômicas para disponibilizar para os funcionários que estão em home office a gente tem a previsão de ficar até 31 de agosto esse prazo pode ser prorrogado a depender de como estiverem as coisas até lá né e também a intensificação de treinamentos numa plataforma de educação à distância que nós temos para a companhia então essas foram as ações que a gente tomou para os times administrativos visando a preservação das pessoas que necessitam e para continuar indo para a indústria além disso lá em fevereiro ainda final de fevereiro começo de março antes dos times saírem em home office a gente fez o afastamento das pessoas do grupo de risco né gestantes idosos acima de 60 anos e também aquelas pessoas que tem alguma doença crônica para que houvesse essa preservação então as pessoas do grupo de risco que podem trabalhar em home office continuam trabalhando normalmente e aquelas que não podem trabalhar estão em licença remunerada até tem previsão de volta né a gente está na mesma situação que vocês no sentido de ir acompanhando como que vai a evolução das coisas né no momento que tiver uma segurança ou uma recomendação da OMS que essas pessoas podem voltar aí sim a gente vai fazer as nossas análises verificações para ver se há segurança ou não com relação aos funcionários que continuaram na indústria trabalhando então a gente adotou uma série de medidas né que elas se mantêm e vão se perpetuar até que a gente sinta uma segurança de de repente voltar a como era antes então o que que a gente adotou a gente antecipou a vacinação da influenza geralmente a gente fazia a campanha entre final de abril maio a gente antecipou essa vacinação para março Cassandra desculpa interrompê-la tens mais cinco minutos para concluir Obrigada Paulo como alguns sintomas da influenza e da covid são semelhantes então a gente fez essa antecipação da vacinação para garantir que as pessoas estivessem protegidas contra a influenza nós instalamos tapetes sanitários na entrada das fábricas em março ainda a gente já adotou a medição de temperatura tanto dos funcionários da IRANI quanto dos terceiros necessários para a atividade porque a gente fez também a gente encerrou entrada de terceiros sem necessidade por exemplo visitas técnicas demonstração de produtos novos visitas universitários que iam conhecer a nossa atividade a gente fez esse bloqueio para evitar que eventualmente uma pessoa de fora que estivesse contaminada levasse o vírus para dentro da companhia então com relação a tanto terceiros quanto funcionários a gente começou a fazer medição de temperatura o tapete a gente intensificou a questão da higienização dos locais de trabalho nós já tínhamos os displays de álcool gel em todos os setores então a gente aumentou o fornecimento a gente distribuiu mais unidades para que as pessoas tivessem mais acesso um acesso mais facilitado nós reduzimos capacidade de refeitório então as mesas que habitualmente sentavam quatro pessoas hoje sentam duas pessoas na diagonal a gente aumentou o horário de almoço ou jantar ou de lanche e diminuiu a capacidade nós também reduzimos a quantidade de pessoas nos ônibus de transporte hoje a gente tem atuado com 50% da lotação então em todas as unidades de negócio como uma forma de prevenção em março ainda a gente já tinha feito a liberação da utilização de máscaras as pessoas que quisessem ir para as unidades de negócio com máscaras estavam liberadas e no começo de abril então a gente tornou o uso obrigatório inclusive a companhia cedeu para todos os trabalhadores da indústria dois kits de máscara com duas cores diferentes então a gente trabalha assim a gente tem uma recomendação de substituição da máscara a cada quatro horas e um dia usa uma cor e outro dia usa outra cor para evitar a confusão e ainda assim as pessoas podem também utilizar as máscaras particulares se elas quiserem nós também tínhamos o hábito aqui em Santa Catarina e Rio Grande do Sul especialmente de tomar chimarrão então foi proibido chimarrão em todas as unidades de negócio e nos escritórios também evitar cumprimentar as pessoas com abraço com beijo com aperto de mão então a recomendação e a companhia vem trabalhando muito na questão de conscientização das pessoas porque a preocupação não é só com os nossos funcionários é também com os familiares então foram feitos diversos diálogos de segurança no sentido assim se você sai da sua casa quais as medidas de proteção você deve adotar quando você volta para a sua casa quais as medidas de proteção você deve adotar com relação às pessoas que tem alguma pessoa do grupo de risco na sua casa como que você deve fazer o contato com essa pessoa essa abordagem então hoje em qual situação que está todas essas ações que a gente desenvolveu ao longo desde o início da pandemia até aqui elas serão mantidas por prazo indeterminado eu acho que eu acho que está todo mundo num momento de muita incerteza e imprevisibilidade com relação ao futuro então tudo que a gente vem adotando e todas as novas medidas que a gente entende que são importantes para evitar um contágio dos nossos funcionários a gente vem adotando porque a Irene tem como principal valor a vida então não teria como ser diferente nesse momento a questão da preservação das pessoas e de seus familiares eu acho que o que eu tinha para falar era isso a gente também está agora começando a começando não na verdade a gente já tinha um protocolo com os terceiros os nossos prestadores de serviço aqueles habituais que tinham necessidade de vir para a fábrica e também a gente começa um mapeamento de como outros terceiros vão começar a vão poder acessar ou não dependendo da necessidade então assim como a Amanda falou os terceiros podem acessar desde que eles sigam as nossas recomendações de segurança de proteção de higienização para que a gente não exponha os nossos funcionários ao risco de contaminação isso eu acho que era isso Paulo então tá bem te agradeço Cassandra muito obrigado pelas informações gostaria só de informar que nós temos uma série de questionamentos além dos que eu já fiz a Amanda e nós vamos tentar colocá-los ao final das apresentações ou mesmo encaminhar a Amanda para que sejam respondidos depois encaminhados as pessoas que fizeram os questionamentos vou passar agora desculpa há um questionamento para Cassandra aqui que eu gostaria de lhe repassar quais são as medidas quais serão as medidas adotadas para o retorno ao trabalho daquelas pessoas que estão em home office a gente assim a gente também fez uma pesquisa com os funcionários que estão em home office o resultado dessa pesquisa ainda não foi não foi divulgado mas o que que o que que a companhia já entendeu né o home office foi um sucesso né a gente a gente passou por uma 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 prova aí né colocando todo mundo em home office e nesse momento a gente está estudando a formalização de uma política para manutenção do home office mesmo após a pandemia né então a gente fez aditivo ao contrato de trabalho direcionado à pandemia e agora a gente está estudando a manutenção do home office tanto que até a aquisição dessas cadeiras já está relacionada com a política para que depois né as pessoas permaneçam com essas cadeiras em casa para quando estiverem fazendo o trabalho em home office muito obrigado mais um questionamento por favor Cassandra qual o protocolo para afastamento de empregados da linha de produção basta a informação do empregado de que está com algum sintoma ou estão exigindo alguma forma de atestado médico a gente tem um protocolo né foi idealizado pelo comitê de crise então quando o funcionário testa positivo né a gente faz o mapeamento de todas as pessoas que ele teve contato dentro da unidade e faz o acompanhamento dessas pessoas então ele traz o o atestado né o exame com o teste de positivo a gente faz o mapeamento das pessoas que ele teve contato e vai acompanhando caso alguma dessas pessoas apresente sintomas a gente também faz o afastamento dessas pessoas independente da testagem do dessa pessoa que teve o relacionamento do colega de trabalho não sei se eu respondi a pergunta respondeste sim muito obrigado as demais perguntas como eu referi vamos deixar para o final havendo tempo para tanto vou passar a palavra agora para a Patrícia por favor Patrícia bom dia a todos é um prazer participar de mais um evento online promovido pelo Souto Correia para debatermos os impactos jurídicos decorrentes da pandemia de covid-19 desde o início da pandemia lá no mês de março nós estivemos bastante envolvidos no suporte aos nossos clientes para a implementação de todas as medidas não apenas para o combate da disseminação do vírus mas também para o enfrentamento de toda a crise decorrente que vem acompanhando mais recentemente então alguns municípios e estados já começaram a flexibilizar as regras da quarentena apresentaram alguns planos para a retomada das atividades presenciais com isso como nós temos visto muitas empresas já começaram a planejar ou pelo menos discutir a possibilidade de retornar aos escritórios esse processo de retomada das atividades é sem dúvida nenhuma bastante desejado por todos os setores mas também exige alguns cuidados tanto do ponto de vista sanitário como do ponto de vista legal e é sobre esses aspectos legais que nós gostaríamos de compartilhar com vocês algumas reflexões e na medida do possível também algumas recomendações o primeiro ponto que nós devemos ter em mente é que do ponto de vista jurídico as empresas são responsáveis por garantir aos entregados um ambiente de trabalho saudável e seguro e como todos vocês sabem no final de abril o STF numa decisão liminar suspendeu o trecho do artigo 29 da medida provisória 927 que estabelecia que os casos de contaminação pelo coronavírus não seriam considerados como doença ocupacional evidentemente essa decisão do STF não permite a interpretação de que a contaminação de um empregado por si só necessariamente será considerada uma doença ocupacional mas reforça sim a necessidade da empresa comprovar que adotou todas as medidas possíveis para prevenir o contágio no ambiente de trabalho e desse contexto surge a nossa primeira recomendação como bem trazido aqui tanto pela Amanda como pela Cassandra a retomada das atividades presenciais deve ser cuidadosamente planejada e preferencialmente vir acompanhada da elaboração de um plano formal e pela nossa experiência e pelo que nós temos tido contato com diversas empresas um plano de retomada eficaz ele envolve necessariamente a participação de um grupo multidisciplinar envolvendo as áreas de recursos humanos a área de saúde e segurança do trabalho os departamentos jurídicos os departamentos responsáveis pela comunicação interna dos empregados nesse contexto para a elaboração do plano a gente precisa lembrar que dada a extensão continental do Brasil o nosso país enfrenta a pandemia em diferentes estágios em cada localidade então não existe uma única regra a ser seguida por todas as empresas é preciso analisar as diretrizes de cada município cada estado cada setor para se verificar as medidas de prevenção que deverão ser adotadas em cada uma dessas localidades e nesse contexto também é uma série de recomendações que estão sendo divulgadas além das autoridades sanitárias pelo Ministério Público do Trabalho e pela Secretaria do Trabalho órgãos que têm se mostrado bastante ativo na fiscalização mais recentemente então embora não exista uma regra uniforme para todos os setores e para todas as localidades nós procuramos trazer aqui alguns pontos que podem ser abrangidos nesse plano de retomada das atividades o primeiro dele diz respeito à identificação das pessoas que pertencem ao grupo de risco ou que residem com pessoas do grupo de risco como a Amanda e a Cassandra comentaram isso pode ser feito por meio de uma pesquisa interna rodada entre os entregados e na medida do possível priorizar a manutenção dessas pessoas em homoxi e se não for possível analisar outras medidas para permitir o afastamento do trabalho tais como antecipação de férias utilização do banco de horas suspensão dos contratos de trabalho ou até mesmo a concessão de uma licença remunerada um outro ponto que tem sido bastante tem sido objeto das recomendações do Ministério Público e da Secretaria do Trabalho diz respeito à flexibilização dos horários de entrada e de saída do trabalho para possibilitar que aqueles empregados que utilizam o transporte público possam fazer o deslocamento fora dos horários de pico então dependendo da estratégia ser adotada em cada uma das empresas é importante avaliar a conveniência de refletir essa alteração do horário em um aditivo ao contrato de trabalho ou se pensar por exemplo na implementação de banco de horas de forma que essas horas possam ser compensadas essas horas não trabalhadas possam ser compensadas posteriormente ou até mesmo a redução da jornada de trabalho por um determinado período o terceiro ponto diz respeito à definição dos protocolos de segurança que a empresa vai aplicar e que devem ser observados para todos e nós estamos falando por exemplo da utilização de máscaras e quando a gente fala de utilização de máscaras não é apenas o fornecimento é também garantir que os empregados estejam orientados quanto à correta utilização da máscara a higienização do local de trabalho a questões relacionadas a distanciamento nas estações de trabalho nos refeitórios nos transportes que são oferecidos pela empresa diversas empresas já estão tratando também de regras quanto à realização ou não de reuniões presenciais posso ou não posso qual é o limite máximo de pessoas que eu posso ter em reuniões presenciais quais são os protocolos que vão ser utilizados na utilização dos elevadores por exemplo a identificação de marcação das áreas de fluxo substituição temporária também do registro biométrico por um crachá tudo isso são protocolos de segurança que podem ser analisados e implementados pelas empresas com o intuito de garantir um ambiente de trabalho saudável para todos que retornam e essas regras elas devem ser ostensivamente divulgadas a todos os empregados inclusive por meio de treinamentos virtuais a Cassandra comentou por exemplo em relação aos treinamentos EADs que a Iranis está implementando então sim essa é uma recomendação é muito importante essa comunicação constante com os empregados por isso que eu referi ali no início a participação do departamento que é responsável pela comunicação interna nesse processo então além de todos esses tratamentos treinamentos desculpa iniciais para o retorno ao trabalho os empregados precisarão ser constantemente relembrados dos novos protocolos isso pode ser feito por meio de sinalizações no ambiente de trabalho e aqui nesse ponto de novo mais uma vez para a gente lembrar a empresa o empregador é responsável pela manutenção de um ambiente de trabalho seguro então isso significa dizer que além de implementar e divulgar todas as diretrizes ela também deve fiscalizar o efetivo cumprimento por todos os empregados e todas as pessoas que estão em sua planta em seu site isso significa dizer também que o próprio empregado pode eventualmente receber alguma punição caso ele se recuse a seguir as medidas de segurança implementadas pela empresa e só um lembrete que é bastante importante aqui nós falamos de empregados empregados mas todas as medidas também elas alcançam os prestadores de serviço os trabalhadores terceirizados que prestam serviço no site da empresa então esse plano de retomada ele precisa abranger também o tratamento com os terceiros como é que a gente vai exigir de sim desculpa a interrupção cinco minutos tá bem obrigada como é que nós vamos quais são os protocolos que serão exigidos em termos contratuais para garantir que os terceiros que prestam serviço no site também estão cumprindo todas as diretrizes relacionadas à segurança do local o quarto ponto diz respeito ao processo para acompanhamento e notificação dos casos suspeitos e confirmados é preciso que as pessoas que tenham tido qualquer tipo de contato com pessoas sintomáticas ou pessoas contaminadas sejam afastadas do trabalho por pelo menos um prazo de 14 dias ou até que o empregado ou até que essa pessoa tenha um resultado de um exame que comprove que ela não está contaminada e isso é super importante a participação do do departamento médico porque é o departamento médico que vai conseguir estabelecer esse protocolo vai conseguir fazer a sugestão indicar qual o tempo necessário de afastamento qual é o exame recomendado para se verificar se a pessoa está contaminada ou não e quando que é seguro ela retornar ao trabalho seguro tanto para ela quanto para todos os demais trabalhadores que estão nesse site e tão importante quanto adotar todas essas medidas é que a empresa mantenha documentação mantenha o registro de todas essas medidas o que nós estamos vendo atualmente é que está havendo uma fiscalização bastante intensa do Ministério Público do Trabalho uma fiscalização bastante intensa dos auditores fiscais do trabalho está havendo também uma atuação bastante grande por parte dos sindicatos apenas nos meses de março e abril nós tivemos praticamente quase 500 ações que foram ajuizadas pelos sindicatos no Brasil relacionados ao Covid-19 então esse é um tema que está demandando atuação do judiciário está demandando atualização da fiscalização e é super importante que a empresa além de formalizar todo esse plano mantenha registros de tudo isso então registra todos os treinamentos que foram fornecidos aos entregados registra a entrega dos equipamentos de segurança se vai fornecer máscaras para os entregados ou kits de higienização coloca isso naquela na ficha que nós já conhecemos de registro de entrega de EPIs registra em fotografias todas as adequações que foram feitas nos locais de trabalho tudo isso vai ser super importante para que a empresa possa se defender adequadamente em fiscalizações ou eventuais ações trabalhistas né e mais uma vez lembrando também em razão da decisão do STF de suspensão do do artigo 29 da medida provisória existe a possibilidade de eventualmente algum trabalhador que venha se contaminar e venha a ser diagnosticado com COVID-19 ele poder alegar por exemplo que essa contaminação ocorreu no ambiente de trabalho então nós não acreditamos nós não entendemos que isso necessariamente deve ser tratado como uma doença ocupacional mas nós recomendamos sim que a empresa tenha todos esses registros todas essas provas para poder garantir para poder comprovar que ela fez tudo que estava ao seu alcance para manter o ambiente de trabalho seguro e estadio para todos os empregados para todos os trabalhadores nesse site e por fim só para fazer aqui algumas últimas considerações em relação ao home office justamente de tantos desafios que existem para a retomada das atividades presenciais o que nós estamos vendo com alguma frequência é as empresas considerarem manter os empregados em home office por um período maior ou até mesmo de forma definitiva porque muitas empresas nessa experiência acabaram vendo que existe o home office pode ser bom tanto para os empregados como para as empresas isso tanto do ponto de vista de produtividade conciliação do trabalho com atividades da vida cotidiana vida particular de cada um e os custos envolvidos também então apenas para relembrar algumas coisas aqui relacionadas ao home office que não é algo novo isso já estava regulamentado desde a reforma trabalhista essa alteração para o regime de home office ela deve ser implementada via um termo aditivo ela deve estar registrada no acordo com o empregado e esse mesmo acordo também ele deve trazer todos os pontos relacionados à infraestrutura quem é que vai ser responsável pela aquisição e manutenção da infraestrutura que o empregado precisa para trabalhar de casa se haverá algum tipo de reembolso de despesas pelo empregador como por exemplo energia elétrica internet telefone tudo isso tem que estar previsto num termo a ser negociado entre as partes e por fim só para a gente fazer aqui a conexão do ambiente de trabalho seguro e saudável essa obrigação da empresa ela permanece ela existe inclusive em home office então é necessário que as pessoas que estejam em home office elas estejam constantemente orientadas sobre como trabalhar de forma segura em suas casas isso pode ser feito por meio do fornecimento de cadeiras ergonômicas por exemplo isso pode ser feito por meio de treinamentos indicando as melhores posturas para se trabalhar ou algumas alguns movimentos algumas ginásticas que podem ser feitas durante o dia porque isso também faz parte da obrigação da empresa mesmo quando o trabalho é realizado em home office em simples eram algumas das considerações algumas das reflexões que eu queria compartilhar com vocês diante de todas as incertezas que nós estamos vivendo mas aqui alguns pontos então para a gente refletir e pensarmos juntos assim como fazer essa retomada de forma segura para todo mundo muito obrigado Paulo Paulo você me permite um comentário no que a Patrícia acabou de falar eu achei excelente Patrícia obrigada eu achei excelente a sua exposição e realmente é sempre bom um ponto de vista mais técnico sobre as questões de responsabilidade da empresa e só para complementar eu acho que é extremamente importante a questão dos treinamentos e conscientização principalmente de líderes e gestores porque quando a gente fala de áreas como área de medicina do trabalho para empresas que tem médicos dentro dos escritórios ou mesmo áreas de saúde e segurança são áreas que geralmente tem poucos recursos ou até seguem as normas tem recursos necessários mas que não conseguem às vezes ter toda a penetração dentro de todos os times para fazer esse trabalho mesmo e exercer essa responsabilidade e a fiscalização e acompanhar não é fiscalização acho que é um acompanhamento dos times então eu acho que o treinamento de gestores é algo extremamente importante porque no fim do dia pelo menos do ponto de vista como executiva de empresa eu sempre penso no fim do dia é quem acompanha o dia a dia dos seus próprios times são os gestores então esse treinamento e conscientização dos gestores eu acho extremamente importante como uma ferramenta para que a empresa consiga exercer o seu papel e ter toda essa e exercer esse acompanhamento e responsabilidade e caso precise se defender e etc obviamente que em primeiro momento garantir a saúde e segurança de todos que o ambiente esteja controlado e etc mas também que caso tenha uma fiscalização a gente consiga comprovar e demonstrar que todas todas que realmente cumprimos o nosso papel em cuidar dos nossos times só queria complementar esse ponto Paulo desculpa a interrupção bacana mano importante Pathy o Olavo questiona como os departamentos jurídicos das empresas vêm conciliando a obediência às normas locais estaduais e municipais com as rotineiras decisões que ora suspendem e ora liberam os seus efeitos Boa pergunta né quem souber responder eu acho que tem a tem ganha alguns pontos aqui sem dúvida nenhuma acho que assim até departamentos jurídicos né o jurídico interno tanto a Amanda quanto a Cassandra talvez possam né ter compartilhar as percepções delas a esse respeito né o que a gente vê na verdade é um cenário de grande incerteza né a gente tem um decreto municipal que autoriza a retomada das atividades aí o Ministério Público entra com alguma ação o judiciário toma alguma outra decisão e a empresa né muda todo o curso para ir para outro lugar e daqui a pouco existe um outro decreto uma outra orientação né então é é um cenário de bastante incerteza para todo mundo né e o que a gente tem visto na prática é que diante de toda essa incerteza de todas essas incertezas as empresas estão preferindo continuar em home office né continuar trabalhando remotamente até que haja um ambiente mais seguro né seguro em todos os sentidos assim do ponto de vista sanitário né de saúde de segurança de trabalho mas o ambiente seguro do ponto de vista jurídico também né porque várias das decisões elas estão sendo mudadas constantemente né ou pelo próprio poder executivo ou o poder judiciário mudando alguma coisa né alguma autorização que foi concedida pelo poder executivo Muito obrigado Pathy sem dúvida tem que usar o bom senso e ter uma disposição de correr riscos aqui de acordo com a lógica né medida mais correta ética moralmente outra pergunta Paulo se você me permite eu fazer um complemento ao que a Pathy falou aqui na Ireni o que que nós adotamos né quando saiu a medida provisória que autorizou suspensão do contrato de trabalho redução de jornada embora a gente não tenha adotado essas medidas na companhia nós formatamos um acordo coletivo com os sindicatos para regulamentar algumas coisas como a própria questão do home office né embora a gente tivesse feito os termos aditivos com os funcionários de forma individual a gente negociou também com os sindicatos a gente não conseguiu negociar com todos os sindicatos mas com alguns sindicatos a gente conseguiu assinar os acordos os acordos coletivos regulamentando né então especialmente essa questão do home office algumas medidas que a gente adotou para as fábricas como antecipação de férias né para aqueles funcionários que não tinham as férias vencidas a gente adotou essa medida como uma forma de prevenção para a companhia para ter um pouco mais de segurança na implementação do texto trazido pela medida provisória Obrigado Cassandra vou aproveitar agora e fazer a pergunta do Ricardo Vander a empresa foi demandada pelo sindicato profissional no caso o sindicato dado o número de sedes que a Irani tem a realizar a testagem de covid-19 em relação aos seus funcionários se foi demandada como se posicionou a respeito Não nós não tivemos essa demanda pelos sindicatos nós até num determinado momento estudamos né a questão da testagem mas como a gente tem um número muito baixo de funcionários positivados a gente deixou essa essa medida na gaveta né ela está em stand-by em algum momento a gente entender que há necessidade de fazer a testagem coletiva a gente pode implementar isso mas nesse momento a gente não implementou certo obrigado Patrícia um questionamento para ti a empresa é obrigada a testar todos os seus empregados o empregado pode se recusar De novo né essa essa questão do do que pode o que não pode fazer varia muito né o que a empresa aliás o que a empresa deve ou não deve fazer varia muito do local né nós temos uma pluralidade de decretos e de recomendações de localidades diversas então é sempre recomendável olhar assim o decreto né a legislação aplicável a localidade onde a empresa né está sediada mas em termos gerais né não há necessidade de de se testar todos os empregados né inclusive assim do ponto de vista médico é questionável né o quanto que isso é realmente efetivo então não há necessidade de fazer testes de todos os empregados para que eles possam voltar ao trabalho o que algumas empresas têm feito é a testagem de todos os empregados que tiveram contato com algum empregado contaminado né então a partir do momento que você identifica no teu ambiente de trabalho um empregado que testou positivo aí sim se faz o mapeamento de todo mundo que teve contato com essa pessoa né nos mais diversos cenários dentro da empresa né pode ser só no posto de trabalho contatos no refeitório contatos no transporte até a empresa então a partir desse mapeamento pode-se fazer a testagem desses empregados porque isso dá mais segurança para a empresa né no sentido de decidir se eles podem ou não podem trabalhar né a gente tem a opção obviamente de providencial afastamento dessas pessoas ou o médico do trabalho pode atuar e indicar qual é o exame o melhor exame aqui para se diagnosticar tendo em vista todo o histórico e se chegar à conclusão de que essas pessoas não foram contaminadas elas estão seguras para voltar a trabalhar sem necessidade de um afastamento de 14 dias por exemplo Obrigado Patrícia só um ponto que me gera curiosidade aqui na tua percepção dada a importância do fato de um empregado poder estar contaminado e disseminar a Covid-19 no ambiente de trabalho ele pode se recusar a realização do exame caso haja uma determinação da empresa eu entendo que não eu entendo que a empresa pode encaminhar o empregado e solicitar que ele faça um exame que ele apresente o resultado desse exame para que ele possa retornar ao trabalho o que a empresa tem que cuidar aqui é a proteção dessa informação ela tem que ser usada exclusivamente para a finalidade que ela se destina então se a empresa precisa saber se o empregado está contaminado ou não então somente para decidir se é seguro ele trabalhar e se é seguro para os outros empregados essa é a finalidade exclusiva que deve ser utilizada dessa informação ela não pode ser divulgada e aqui a gente entra um pouquinho na parte da lei de proteção de dados já também nós estamos tratando de dados que são considerados pela legislação sensíveis porque são relacionados à saúde dos trabalhadores então essa informação ela pode ser acessada pela empresa mas não somente com o intuito de monitorar se é seguro ou não essa pessoa trabalhar pensando também na saúde da coletividade de todas as outras pessoas que têm contato com ela certo obrigado tem dois outros questionamentos que dizem respeito ao mesmo tema eu vou tentar uni-los aqui a empresa é obrigada a fornecer toda a infraestrutura para o empregado trabalhar remotamente que medidas pode tomar para garantir que o empregado trabalhe de forma segura a reforma trabalhista que trouxe a regulamentação da atividade em home office ela não estabeleceu a obrigação da empresa oferecer toda a infraestrutura ela deixou para as partes decidirem então isso necessariamente tem que ser negociado entre empregado e empresa quais vão ser os recursos qual vai ser a infraestrutura fornecida pela empresa então isso necessariamente tem que constar no termo em que as partes acordam a realização do trabalho em home office e essa questão do trabalho seguro ela é bem importante como a gente comentou é muito importante que a empresa forneça treinamentos forneça orientações para os empregados diretamente para os gestores líderes dessas pessoas como comentou a Amanda para garantir que essas pessoas trabalhem de forma segura em casa esses treinamentos precisam ser registrados é importante que a empresa tenha provas de que fornece esses treinamentos com a periodicidade necessária e inclusive pode ser objeto desse termo a possibilidade da empresa num momento acordado entre as partes fiscalizar o local de trabalho do empregado então assim ela pode ela tem o direito de combinar com o empregado um horário para saber como é que ele está trabalhando em casa se ele tem um ambiente destinado para isso se ele está usando a cadeira que foi fornecida pela empresa se ele está trabalhando ergonomicamente correta então isso é algo que precisa que pode e deve ser utilizado pela empresa justamente para comprovar que ela tomou todas as cautelas necessárias para providenciar esse trabalho saudável seguro mesmo em casa acho que você está no mudo Paulo obrigado Pat na linha da informalidade nós estamos adotando e eu acho que está sendo extremamente positivo eu vou fazer questionamentos dirigidos a cada uma de vocês mas se as demais tiverem comentários por favor agreguem valor tá a Amanda a empresa já conseguiu medir o nível de produtividade do trabalho em home office em comparação ao trabalho presencial há algum estudo a respeito sim um dos indicadores que nós acompanhamos na nossa área na nossa área de serviços e operações é a produtividade né não foi identificada uma queda significativa né obviamente que existem acomodações que a gente precisa fazer né principalmente quando a gente fala de casos em que tem crianças e às vezes ou o pai ou a mãe precisa parar por um almoço mais longo um intervalo mais estendido para ajudar um filho ou algo assim essas acomodações precisam ser feitas elas são feitas né então até voltando a questão de jornada é um desafio né você acompanhar a jornada nessa situação tá todo mundo tentando fazer o melhor que pode no fim do dia né mas é é muito difícil seguir regras escritas e que não foram feitas para esse momento num momento de exceção como a gente está vivendo mas em termos de produtividade não foi observada nenhuma redução drástica ou significativa que tem impactado os resultados ou alguma percepção de clientes certo eu posso agregar informação também em relação a nossa estrutura ao nosso escritório nós estamos atualmente desde o início da pandemia com 100% das pessoas em home office advogados estagiários e funcionários e o que nós observamos é não só a inexistência de queda de produtividade como incremento para algumas áreas ou pessoas que têm expertise relacionada mais relacionada ao tema da pandemia de modo que para nós sendo uma empresa de serviços como a DP o home office não é nenhum empecilho aliás é uma ferramenta de gestão das pessoas da atividade que está sendo objeto de estudo para adoção mais intensa do que já era no futuro tenho outras perguntas aqui só um instante se eu puder complementar um pouquinho em relação à questão do home office é interessante como a gente tem visto assim um movimento de empresas que ainda não tinham passado por essa experiência ou tinham algum preconceito em relação ao home office e a partir do momento que foram obrigadas a migrar toda a estrutura para o home office tanto as empresas quanto os empregados começaram a perceber os desafios os benefícios disso se a gente pensar em grandes centros como São Paulo esses dias eu vi um dado que me chamou atenção se você demora uma hora por dia de deslocamento para casa trabalho trabalho em casa isso é considerado pouco em termos de São Paulo coloca isso no ano isso dá praticamente um mês a mais de horas para cada pessoa em termos de trabalho então ganha-se muita produtividade e o que nós estamos vendo com os nossos clientes todo mundo já falando boa parte das empresas já falando como é que eu faço a migração como é que eu coloco todo mundo 100% em home office como é que eu faço com estagiários posso colocar estagiários também em home office a cultura está começando a mudar eu acho que isso muda um pouquinho o mindset obviamente tem essa possibilidade de se haver o controle de jornada mas também tem a possibilidade a própria medida provisória prever isso e também já estava lá na CLT de que o trabalhador que está em home office ele não está sujeito ao controle de jornada só que para isso é necessário uma mudança de mindset da organização como um todo eu não posso se eu não for controlar a jornada eu não posso exigir que o empregado esteja conectado às oito às nove da manhã até às seis sete da noite se eu não for controlar a jornada o meu mindset tem que deixar de ser pelo número de horas que aquela pessoa trabalha e passa a ser pelo que ela entrega quais são os projetos qual o nível de entrega qual o nível de qualidade isso permite enfim em números aqui de alternativas a pessoa pode escolher trabalhar mais tarde ou de madrugada enfim conciliar com a vida pessoal então é bastante interessante só para concluir a gente tem visto esse movimento assim de empregados que querem optar continuar trabalhando em home office ou pelo menos parcialmente e as empresas também estão considerando seriamente implementar isso de uma forma mais definitiva pelo menos parcialmente num cenário pós pandemia certo obrigado Pathy mais uma pergunta aqui aliás tem diversas perguntas independentes se a empresa quiser manter os empregados em home office de forma permanente ou alguns dias por semana essa alteração pode ser feita pela empresa ou precisa da anuência do empregado A lei a CLT quando regulamentou o home office ela estabeleceu que precisa da concordância de ambas as partes então eu vou mudar fazer essa alteração no contrato de trabalho se eu contratei a pessoa para trabalhar presencialmente eu vou mudar o regime de trabalho dela principalmente se eu for mudar de um sistema de não controle de jornada para um sistema desculpa ao inverso se eu for mudar de um sistema de controle de jornada presencial para um sistema de não controle de jornada em home office eu necessariamente preciso fazer isso via acordo com o empregado um termo de tipo então demanda sim essa concordância do empregado em fazer essa transição Certo Cassandra por favor em relação em relação a terceiros a empresa adotou algum tipo de notificação ou aditivo contratual sobre a necessidade de adoção e observação dos procedimentos de segurança ou bastaram meras conversas nós não adotamos nenhum tipo de documento formal como um aditivo de contrato de trabalho a gente fez na mesma linha que a gente começou a fazer as comunicações internas para os funcionários a gente fez desculpa pode concluir a gente fez os comunicados externos com relação às obrigatoriedades de utilização de máscara de proteção medição de temperatura então nós fomos conversando com os terceiros encaminhando comunicados para eles mais informativos de quais as medidas que a gente adotou para que eles pudessem ingressar nas nossas fábricas certo aqueles colaboradores para ti também tá Cassandra aqueles colaboradores que testaram positivo tem alguma prioridade no retorno em relação aos que testaram negativo aos que estão negativos ou seja como irão tratar essa questão não sei se o número de empregados da RNI permite essa conclusão mas por favor eu vou eu vou responder Paulo como a gente está tratando atualmente porque como a gente não paralisou na indústria alguns casos que a gente teve positivo foram da indústria não das pessoas que estão em home office então as pessoas ficaram afastadas pelo período da quarentena quando elas tiveram a alta médica que terminaram os sintomas terminou o período de incubação e o período de contaminação elas já retornaram ao trabalho a gente tem tratado dessa forma certo Patrícia o escritório identificou algum aumento de demanda novos processos por conta da covid sem dúvida sem dúvida tem alguns alguns dados né de empresas que conseguem fazer o monitoramento das ações ajuizadas na justiça do trabalho houve sim um aumento bastante relevante nos meses de março abril e maio relacionados ao covid-19 e aí são ações das mais diversas né tanto individuais de empregados que requerem algum tipo de medida para afastamento do trabalho porque se entende que faz parte do grupo de risco e não deveria estar trabalhando medidas adotadas pelos sindicatos né também para paralisação de algumas operações ou para a doação de algumas medidas preventivas isso tem sido bastante relevante e também o que a gente já tem visto com bastante frequência é a atuação do Ministério Público né do trabalho e das secretarias do trabalho né o antigo Ministério do Trabalho se começou logo no início com o envio de algumas recomendações para as empresas então diversos vários de vocês devem ter recebido e-mails né com recomendações a serem implementadas dentro das respectivas empresas e algumas dessas recomendações já evoluíram para fiscalização né então te recomendei lá atrás a adoção de tais medidas então agora me comprova que você efetivamente está adotando essas medidas como é que você tem feito as comunicações com os empregados né algumas demandas também relacionadas à implementação da medida provisória 936 né que diz respeito à sustenção dos contratos de trabalho e o redução de jornada e redução de salário então sim né isso tem esse tema tem tem resultado num aumento bastante significativo de de demanda no judiciário de fiscalizações pelos órgãos administrativos e obviamente também consultivo por parte das empresas que estão preocupadas em estar compliance aqui com com todos esses pontos certo obrigado uma pergunta mais qual o procedimento a ser adotado para o empregado testado positivo deve ser emitida a CATE eu entendo que não nós entendemos nós discutimos bastante isso na área trabalhista quando tivemos aquela decisão do STF né suspendendo o artigo 29 que dizia que a Covid-19 não seria considerada doença ocupacional né então se começou essa discussão se ela se foi suspensa ela necessariamente é uma doença ocupacional e necessariamente a empresa precisa fazer a emissão de CATE quando houver o diagnóstico né de algum empregado eu entendo que não eu acho que não muda a relação aqui né assim o empregado continua tendo que comprovar que ele contraiu a doença no ambiente de trabalho né isso eu acho que é muito difícil de se fazer hoje em dia porque enfim a gente não tem como mapear né no estágio que nós estamos no Brasil onde é que efetivamente aconteceu a contaminação por isso a preocupação das empresas manterem as provas necessárias né para demonstrar que adotou todas as medidas possíveis e cabíveis para prevenir né então a gente conseguiria com alguma tranquilidade né demonstrar que a empresa não é responsável por aquele contágio ou pelo menos ela fez tudo que estava ao seu alcance em termos de medidas que poderiam ser implementadas para evitar aquele contágio de forma que essa doença essa contaminação não será considerada uma doença ocupacional e não haverá necessidade de emissão de CATE e consequente estabilidade do empregado pós-retorno ao trabalho certo obrigado há uma pergunta aqui que ela tem várias extensões de resposta eu vou vou expô-la as três se quiseres começar numa ordem Patrícia Amanda Cassandra enfim se vocês tiverem como contribuir é a seguinte como fica a questão da disponibilidade do empregado no home office temos visto que os empregados estão tendo que estar cada vez mais disponíveis causando uma jornada extensiva em relação ao estresse e excessivas reuniões seria um potencial seria uma potencial doença ocupacional tem dois pontos de vista aqui né que é o controle de jornada a extensão da jornada e com isso e isso causando teoricamente estresse e se isso se configuraria como uma doença profissional não sei como se vocês têm experiências nas empresas a respeito disso se de fato a constatação do excesso de jornada ocorre conforme vocês percebem enfim a forma de controle da jornada seriam esses os pontos basicamente associados a questão da potencial doença ocupacional acho que tanto a Amanda como a Cassandra depois podem complementar com as experiências dentro das suas próprias organizações mas aqui falando um pouquinho do ponto de vista técnico é muito importante que a empresa sempre esteja muito atenta a essa desconexão com o trabalho não é porque o empregado está em home office não está sujeito ao controle de jornada que ele necessariamente está disponível 100% do tempo e de novo entra aqui o comentário da Amanda que eu achei super apropriado da necessidade de treinamento dos gestores em relação a isso é preciso se estabelecer alguns horários específicos para contato com os empregados é preciso se estabelecer algumas regras minimamente possíveis aqui de serem cumpridas para que o empregado possa ter esse direito à desconexão do trabalho e isso acho que assim a gente viu um movimento logo no início da pandemia todo mundo foi para home office todo mundo trabalhou 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 e não via muita diferença o que é horário comercial o que é final de semana parece que isso deixou de existir naquelas primeiras semanas talvez até pela ansiedade e acúmulo de trabalho que todo mundo teve nesse momento e o que eu comecei a perceber com as empresas num segundo momento foi bom nós não vamos ficar tão pouco tempo em quarentena então nós vamos ter que estabelecer aqui algumas regras então a gente já está vendo empresas que bloqueiam a agenda e não permitem a realização de reuniões no horário de almoço no horário do meio-dia às duas ou após as 18 horas por exemplo não se pode marcar ou não se é recomendável agendar reuniões de trabalho pensando justamente na saúde dessas pessoas que estão em casa elas estão não só trabalhando mas também lidando com uma série de outras situações dentro da própria casa muitas delas com os filhos com alguns outros desafios então acho que essa é uma preocupação que as empresas vão ter certamente daqui para frente e esse é um movimento que eu tenho visto assim trabalhando um pouquinho de fora das organizações bem eu vou tentar contribuir um pouquinho vamos desculpa vou tentar contribuir um pouquinho com o que a Patrícia comentou acho que foi uma ótima resposta vou falar um pouquinho de como a gente faz na ADP quando a gente começou colocou as pessoas para trabalharem de casa na verdade desde o começo a gente vem encarando esse trabalho de casa como um teletrabalho eventual na verdade porque nós continuamos fazendo o controle de jornada dos funcionários que já tinham controle de jornada quando estavam no escritório então essa é uma forma de mitigar o risco de horas excessivas desses funcionários que não tem cargos de confiança e a gente monitora também na ADP horas extras acima das duas horas para que a gente possa conversar com os gestores e etc dentro do nosso papel de responsável pelo que acontece e responsável pelos times e cumprimento com a legislação trabalhista mas eu concordo com na verdade a pergunta já faz um ponto é quase uma afirmação e eu concordo que caso não seja um teletrabalho eventual caso os funcionários realmente sejam colocados em home office permanente não seja feito mais controle de jornada e comecem e esses funcionários começam a fazer uma jornada excessiva eu concordo sim que isso é um potencial risco de doença ocupacional e no fim do dia não é só uma questão de risco trabalhista que é sim grande mas no fim do dia a empresa acaba pagando o preço lá na frente então como a Patrícia comentou e eu sempre reforço acho que comunicação e treinamento de liderança é chave é chave para ter uma cultura correta para que a empresa consiga realmente conduzir os times de forma correta e coerente que faça bem para as pessoas e para o negócio porque é um ganha-ganha no fim do dia legal Cassandra não tens um comentário é um ponto só que eu acho importante reforçar Paula que a gente está num momento diferente de home office quem já tinha oportunidade de fazer home office antes da pandemia sabe que é diferente você fazer home office com as crianças na escola e com as crianças em casa então nesse momento de pandemia o que a gente tem utilizado é muito bom senso é acomodação das necessidades como a Amanda falou bem porque se eu estou em casa com os filhos eu preciso fazer o almoço então de repente das 11h a 1h ou das 11h às 2h eu não vou estar disponível então o que a gente tem provocado muito nas nossas lideranças é a questão da mudança do mindset para a produtividade a Tati também comentou sobre isso antes então às vezes a pessoa ela não vai estar disponível ali das 8h da manhã ao meio dia como se ela estivesse no escritório mas ela vai entregar aquilo que ela precisa entregar no momento que ela puder entregar então é um momento muito diferente onde o bom senso tem sido chamado para o primeiro lugar da fila você não pode exigir que a pessoa fique ali 8h sentada na cadeira porque às vezes ela não está disponível aquelas 8h como antes de tudo isso eu acho que é só mais um fecho mesmo aqui de tudo que as meninas já falaram e dessa chamada do bom senso dessa chamada do olhar para a produtividade e não mais para o tempo à disposição como a gente tinha no modelo convencional perfeito então considerando que nós já atingimos o horário do evento eu gostaria de agradecer fortemente as três a participação de todos e a disponibilidade de tempo e agradecer também a participação que foi intensa dos demais participantes do evento com a apresentação de diversos comentários e questionamentos como se pode ver ao lado na tela direita da tela de modo que vamos encaminhando a conclusão alguma de vocês tem interesse de fazer alguma mensagem final enfim não havendo vamos concluir o evento então Anderson doutor Anderson passa a palavra para o senhor ok concluímos então muito obrigado pessoal tchau 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 tchau